O furacão Milton, enfraquecido, mas ainda muito perigoso, passa nesta quinta-feira pela Flórida, deixando mais de 2,8 milhões de casas sem eletricidade e provocando inundações, duas semanas depois da passagem devastadora do furacão Helene. O Centro Nacional de Furacões informou por volta das 8h30 da noite de quarta-feira que Milton atingiu a costa perto de Siesta Key, no condado de Sarasota. Durante a noite, foram registrados ventos extremos de até 165 km por hora. Rebaixado para a categoria 3, a potência do furacão diminuiu nesta manhã de quinta-feira, passando para a categoria 1. Acompanhada por ventos extremos e chuvas fortes, a mega tempestade causou inundações repentinas na chegada. Também provocou tornados antes de atingir o centro e o sul do estado, segundo o Weather Channel. Espera-se agora que Milton se mova em direção ao Oceano Atlântico, com o Resort de Holanda, sede do Wall Street Road, em seu caminho. Os aeroportos de Tampa e Sarasota estão fechados até novo aviso. Milton é registrado apenas duas semanas depois de outro grande furacão, Helene, ter devastado a Flórida e outros estados do sudeste, deixando pelo menos 236 mortos.